de muitos profetas por aí, conversas pastorais com homens de Deus, homens que são sacerdotes, e a palavra que mais nós temos perguntado um para o outro é, que horas são? Que horas são? Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Hoje é dia 13 de março de 2017, faltam três anos para nós virarmos a década, já vamos entrar no ano de 2020, o que você sente quando você pensa nisso? O que você tem gerado até aqui, durante toda a sua caminhada cristã? O que você tem plantado? O que você tem colhido? Qual é a estação que você está vivendo hoje? Por exemplo, quando está se aproximando já o tempo de outono, que vai ser provavelmente dia 21 de março, então as estações vão mudando, ninguém em plena consciência num verão de 40 graus em São Paulo vai sair desfilando com cachecol, com gorro, com uma blusa de lã pelas ruas da cidade num trânsito louco alucinado de São Paulo, porque não é normal, porque a estação é verão e vai usar roupas apropriadas para a época do ano, então eu vejo que dessa mesma forma eu entendo que existem estações, existem épocas de Deus que nós precisamos trocar as nossas vestes e não precisamos trocar as nossas vestes. voltou novamente. Jesus fala a respeito das vestes velhas, que não se coloca remendo novo numa roupa velha, como se você fosse ao shopping, comprasse uma camiseta nova, chegava em casa com ela, rasgava essa camiseta e pegava esse remendo novo e colocava na roupa velha, porque você tem de tanta estimação, tanto apreço, tanto desejo sentimental por essa roupa, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, não use, não continue usando roupa velha e eu também não faço um remendo, eu faço um renovo, é o que muita gente está fazendo, um remendo, pegando uma roupa nova, rasgando essa roupa nova e colocando na roupa velha que ele sempre usou e Jesus está dizendo, não, 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 continue usando essa roupa velha e muito menos faça um remendo, eu quero te dar uma roupa nova para que você viva algo novo em Deus, naquilo que eu estou fazendo, não naquilo que você está fazendo. O que você tem construído em Deus, esse fundamento é Jesus, o que você tem construído em Deus, realmente veio do céu ou simplesmente foi algo que brotou na sua cabeça e você quis fazer e pronto, acabou. Então a gente precisa entender qual o tempo, qual a estação, que horas são, que tempo nós estamos vivendo hoje para nós aprendermos a saber como nós iremos agir daqui para frente. E a base bíblica, quero trazer um fundamento para cada um de vocês, está em 1ª Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim, os filhos de Sakaar discerniam os tempos, tinham conhecimento das ciências, em outras traduções, vírgula, e ele vai dizendo, e sabiam a maneira correta de agir, sabiam como agir diante daquele tempo que eles estavam vivendo. Esse é o fundamento que eu quero trazer para vocês agora neste momento. Agora para para pensar comigo, vocês já assistiram a algum filme sem som? Qual é a sensação que você tem? A sensação que você tem é que está faltando alguma coisa para preencher aquele movimento. Ninguém em plenitude também vai ao cinema e assiste somente a imagem passando, e sem um som, sem uma fala, sem algo que acompanhe aquela imagem, aquele movimento. Você, de fato, você não vai querer assistir esse filme, porque tem a sensação que está faltando alguma coisa, porque o som faz parte do movimento, faz parte da imagem. Então, por exemplo, você está assistindo um filme de ação, Velozes e Furiosos, e de repente você vê o som acompanhando a imagem, faz aquele ritmo, aí de repente, sem mais nem menos, esse som acelera, faz... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o movimento está tendo um movimento, e você percebe através da música que algo mudou, algo está diferente. Ou seja, a música, ela acompanha o movimento, e nós somos essa música que acompanhamos o movimento de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos aprendendo a discernir os tempos como os filhos de Sakar, e precisamos entender como nós iremos agir daqui para frente. Também significa que Deus não está fazendo a próxima coisa, Deus está fazendo algo novo, porque Deus sempre faz coisas novas. A palavra de Deus sempre está se renovando dia após dia. O que você fez hoje, para trás, já não serve mais. Serviu por um tempo, é passado, são coisas velhas. Agora você precisa entender o tempo que você está vivendo, para saber como você vai agir daqui para frente. Como nós lemos lá no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 43, ele fala a respeito, da mesma forma, dizendo assim, eu estou fazendo coisas novas, estou fazendo coisas novas. Ou seja, aí você vê também Jesus trazendo todo esse entendimento no Novo Testamento, quando você vê o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, deixe as coisas velhas para trás e sigo para o alvo que é Cristo, Jesus. E também o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele está falando da nova criatura, ou seja, as coisas, o que você fez daqui para trás, são coisas velhas, são coisas passadas. Portanto, deixe o passado com o passado, porque eles se merecem. Os velhos métodos, falo de falta de perdão, amargura, sentimentos que não vêm de Deus, coisas que geraram raízes que não são bíblicas, não são abençoadas de Deus. Então, o que ele está querendo dizer, deixe as coisas velhas para trás. Mas se tiver que perdoar alguém, perdoe o mais rápido possível. Não fique carregando o passado no presente, para que você possa viver o futuro que eu já tenho guardado para você. Então, nós estamos procurando viver o presente e nos preparando para daqui para frente o que vai acontecer. Então, nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente. Amém? Então, você vê também o próprio Jesus falando em Apocalipse capítulo 21, verso 5, ele diz, eu faço nova todas as coisas. E também tem outras traduções, ele diz, estou fazendo, no sentido de movimento, estou fazendo nova todas as coisas. Portanto, Jesus faz nova todas as coisas. O próprio evangelho, que significa as boas novas, ou seja, o evangelho é bom e o evangelho é novo, porque Jesus está fazendo coisas novas. Pronto. Coloquei aqui um fundamento para nós falarmos um pouco a respeito disso. Eu tenho sentido muito no meu espírito, esse movimento de Deus, essa mudança no clima espiritual, e aonde Deus tem ministrado o meu coração, me mostrando, me dando direcionamentos a respeito daquilo que nós precisamos fazer como igreja hoje. Nós, nós fazemos parte de um corpo, e todo corpo tem uma cabeça, e toda cabeça tem um corpo, e o corpo chama-se igreja, nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. E um corpo não pode viver sem cabeça, porque a cabeça, ela tem a visão, a cabeça, ela tem a audição, a cabeça, ela tem a fala, a cabeça que dá direcionamento para todo o corpo. A cabeça tem o cérebro, a cabeça tem mente, a cabeça tem entendimento. Então, Jesus é o cabeça da igreja, e nós precisamos caminhar como igreja, com cabeça. Nós não somos, por exemplo, como diz no folclore brasileiro, uma mula sem cabeça. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça chama-se Jesus, e precisamos estar debaixo da liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo tem nos capacitado, tem nos encorajado dia após dia. Temos aprendido, como diz Efésios 5, a remir o tempo, aproveitar bem cada oportunidade que são nos dadas, porque os dias são maus. E também a Bíblia fala em Efésios 5, que para nós enchermos, para nós não nos embriagarmos com vinho, não ficarmos perdidos com libertinagem, nada disso, deixar o pecado de lado, para que a gente se enche do Espírito Santo. Uma vida em amor, uma vida de fé, uma vida de bondade, domínio próprio, de mansidão, são elementos, é o fruto do Espírito Santo enchendo o coração da pessoa. E ele termina dizendo, e adorar é o Senhor. São três pontos, remindo o tempo, que significa aproveitar bem o tempo que nós temos, porque os dias são maus. segundo ponto, é nós nos enchermos do Espírito Santo, para manifestarmos o reino de Deus na nossa sociedade. E terceiro ponto, adorar a Deus. E quando nós falamos adorar a Deus, muitas pessoas pensam que é louvar ao Senhor com música. Não. A música faz parte de uma das formas de adorar ao Senhor. Eu posso adorar ao Senhor, ensinando, encorajando o meu irmão, discipulando o meu irmão. Eu posso adorar ao Senhor, contribuindo com o meu tempo, com os meus dons, com os meus recursos, e significas bem materiais e dinheiro. Então, nós podemos adorar ao Senhor de diversas formas. E muitas pessoas confundem adoração com louvor. Adoração é uma coisa, e louvor é outra coisa. Tá certo? Então, a minha oração, para que todos vocês entendam o tempo que você está vivendo, e que você entenda em Deus qual o modo de você agir daqui para frente. Tá certo? Bom, vamos dar mais boas-vindas aqui ao pessoal. Vou falar os nomes aqui. A gente continua mais uma vez com esse tema de hoje, que é discernindo os tempos e sabendo o modo de agir. Vamos lá. Josué Oliveira, RJ Baixada, Sandra Dantas, já falei aqui, Júlio César, Júlio Capitólio, Rafael Inácio, Rio de Janeiro, Vinícius Faria, eu não sei, vou falar de onde você é, Vinícius. Andrea Camargo, Apucarana, Paraná, Fernando Rodrigues, São Paulo. Ó, temos um estrangeiro aqui, Sinaloa, México. Buenas noches, xalom. Seja bem-vindo. Bom, então, continuando aqui, nós temos aprendido a discernir os tempos e o modo de agir. É interessante nós observarmos um aspecto, por exemplo, ligado à igreja católica, por exemplo, em mais de dois anos de igreja católica, que significa igreja universal, não estou falando a igreja universal que a gente conhece, fazendo de coisas erradas, mas falando a igreja católica, que é a igreja universal, é o corpo de Cristo que se reúne em todas as partes das nações espalhadas. Por exemplo, agora, neste momento, tem irmãos lá no Japão se reunindo e cultuando a Deus. Tem pessoas na Coreia do Norte, na China, na Europa, na América, na América Latina, se reunindo agora como o corpo de Cristo. E o propósito principal é a adoração, é servir a Deus e servir ao próximo. Então, nós fazemos, a nossa igreja, cada uma na sua cidade, ela representa a igreja local. E como igreja local, existem os ministérios que são ministérios que têm o propósito de agir como missão local para tocar vidas, para edificar...